Música Ela quis ficar comigo, mas só que na verdade Invertou várias desculpas e a diferença de idade em pleno século XXI Isso não importa mais, tu faz do jeito que eu gosto Que eu faço do jeito que tinha de ser Então fica tranquilo, tenta dar calma sem medo Não é força, jeito, não é força, jeito Então fica tranquilo, tenta dar calma sem medo Não é força, jeito, não é força, jeito Ela quer ficar comigo, mas só que na verdade Inventou para a desculpa e a diferença de idade Em pleno século XXI, isso não importa mais Tu faz do jeito que eu gosto, que eu faço do jeito que tinha de ser Então fica tranquilo, tenta dar calma sem medo Não é força, jeito, não é força, jeito Então fica tranquilo, tenta dar calma sem medo Não é força, jeito, não é força, jeito Não é força, jeito, não é força, jeito, não é força, jeito, não é força Então fica tranquilo, tenta dar calma sem medo